Daí alguém falou assim, o grupo tá de parabéns, o grupo 545 pessoas, eu falei, pô, legal, né? Daí, nesse dia de maio, finalzinho de maio pra cá, o grupo, daí, tipo assim, na outra semana o grupo já tinha 1.024 pessoas. Já tinha travado. Já tinha fechado um grupo. Daí eu já abriu outro grupo. O segundo grupo, ele demorou 45 dias pra fechar. Olha isso. Com mil e poucas pessoas. A gente já tá no terceiro grupo agora, já tem 170 pra 200 pessoas. Então, somando tudo, dá quase 3 mil. Uns 2,5 mil, uns 2,3 mil. Mas isso sem ser tráfego pago, sem, tipo, impulsionar a internet, nem nada, é só do orgânico. E assim, um traz o outro, outro, põe um amigo, põe isso, põe aquilo. Cara, meu primo acabou de entrar no mercado, dá pra colocar ali no grupo. E você vê que o grupo, ele acaba sendo uma fonte de pesquisa.